Música É isso ai rapaziada, vamos continuar exatamente daquilo da onde a gente parou rapaziada Ai deu ruim, deu ruim, deu ruim, eu acho que eles vão errar Só lembrando, bastante like rapaziada da cor de comentário, clica no gostei, clica no sininho para receber notificação dos vídeos novos Nossa senhora agora Esse macaco vai dar trabalho Vai dar trabalho, vai dar trabalho 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 A gente vai continuar exatamente A gente parou no último tiro Rapaziada Calma muito, olha nessa calma, agora vai ser mais crítico E acabou meu que? Nossa o caminho agarrado não chega tão longe O caminho agarrado O caminho agarrado Vai dar trabalho Vai ficar bem Agora o caminho é que vocês, eu não veem Eu acho que vocês vão ver Eu acho que vocês vão ver Deu mais ser que vocês vão ver Não escapou Aaaa Aaaaa 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 Nossa! Mano, isso aqui é demais, velho! Sai, 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 sai! Sai rápido, mais coisa! Nem é que ele carrega muito rápido, mano, esse ataque. Acabou pra dele, velho! Boa! Até agora estamos indo bem, velho. Vamos ver o que vai dar agora. Mas estamos indo bem. Mas ele vai levantar ainda, velho. O Goku tá só o pó, mano. Você é louco, velho! Lá vem ele. A Jinkidama. A terra, o mar, todas as criaturas da terra e todas as coisas vivas. Por favor, dêem-me a sua energia! Que da hora, né, velho? Olha isso, mano. O gráfico desse jogo tá muito lindo, velho. Mas ele não foi derrotado, não, velho. Lá vem ele. Deu ruim pro Goku, velho. O Goku tá tomando um couro. Kuriri... Kuriri e Gohan não sentindo que eu vou voltar pra ajudar o Goku, velho. O que é isso? Não sei, mas... É um grande lugar. Eu vou voltar para o meu pai. Eu sei. O que é o meu pai? Eu sei. Desculta de poder com o príncipe dos Saiyajins. Acho que eu vou controlar o Gohan, né? O Super Ataque Kimzan de Kuriri tá disponível. Ok, vamos colocar aqui o personagem. Vamos ver se o Gohan já tem paleta de ataque. Ah, o Maceco já tá aqui. Marreta Meteorica já tá ali. Impacto Corporal. Beleza. Agora vamos ver do Kuriri. É o... Taiyoken... Não, vou pôr o 15 anos no lugar do Taiyoken, na moral. Ok. Ok. Beleza. Vamos ver aqui o Gohan. Eu não vi aquela outra aba. Aí não tem. É o Gohan não tem, né? Como sempre. Vamos lá, Gohan. Só para o Papai, né? Tem alguém errado? Vamos. Vamos. A gente não quer enfrentar inimigos aleatório. A gente quer um clima pra batalha dele. Estamos chegando. Chegamos. Boa, chegamos. Chegamos na hora certa. E a Jirobe. E a Jirobe. E a Jirobe. Eu sei. O Gohan e a Jirobe estão a ver. E a Jirobe. E a Jirobe. E a Jirobe ajuda a nós. Você vai ter um papel muito importante aí. Hum... E a Jirobe está na hora certa. O que vai ficar de novo? E a Jirobe está por cima. O que vai ficar de novo? E aí, o que vai ficar de novo? É impressionante. Acabou que ele está no braço. Comentei. E a Jirobe está no braço. Você está enganado. E a Jirobe está na hora certa. E a Jirobe está na hora certa. Boa, Yadirobe! Yadirobe não tem poder nenhum, não tem Ki. Então por isso que ele passou despercebido. Ele não tem Ki nenhum, ele não tem poder de luta, praticamente, entendeu? Ele é um humano normal, então por isso que ele passou despercebido pelo Vegeta. O Vegeta não detectou o Ki dele, porque ele não tem... O Vegeta também tá só o pó, velho, só o pó. Será que a gente vai lutar com o Gohan contra ele? Agora eu vou lutar pra ele. Recebi toda essa energia, mano. Boa, Gohan! Eu não sei o que tá level 10, Gohan. Sai daí! Boa, Gohan, que arregaçou, velho, Vegeta. Hora de ficar bravo! Vai, gente, que é o meu poder! Boa! Nossa, mano, o Gohan, que arregaçou, velho, Vegeta. Fedeiro, maldito! Faz arrepender de ter nascido! Não vai derrotar, não. Curirin, venha cá. Acho que ele vai tentar fazer o Digga, mas não lembro, velho. Ah, tá É a Jikidama mesmo, eu acho que ele vai tentar Dar pra poder ir soltar a Jikidama, eu não lembro Segure a minha mão Obrigada E aí O que é Só que ele vai辿ar De nada Isso O que é O que é O que é Essa é a Genkidama. Mas está tão pequena na mão do Curilhinho. Ainda não se movimenta, eu não posso atingir a minha mão. A Genkidama não está vendo e atingir a minha mão. Você pode sentir a dor de mal. Quem é isso? É o Sr. Kaiô que está falando com ele por telepatia. É o Sr. Kaiô que está falando com ele por telepatia. É o Sr. Kaiô que está falando com ele por telepatia. Vamos, Curilhinho, você consegue. Certo. Busca a energia maligna. Estou sentindo. Vamos, Curilhinho. Lá está. Mesmo assim, ela está pequena, mas é muito forte. Olha isso. Atenção! Atenção! Agora ele jogou de volta É uma jogada de bolo Boa É, deve ser em Vegeta Festa Junina, um monte de fogos O Goku tá só o pó, velho O bom que nesse arco o Kuririn não morre, né? Não começa a cena dele de ficar morrendo toda hora E cai o corpo do Vegeta todo arregaçado Lá vem o Adirobe Ah não, acho que vai ser o Kuririn que vai pegar a espada, né? Ih, deu ruim O Gohan tá com a cauda E ele tá vendo a lua, velho Agora é a vez dele se transformar no macaco Ah, agora deu ruim pro Vegeta Só que o Gohan não consegue controlar a forma do Zaru, né? E o Vegeta sim O Gohan vai atacar todo mundo Só que foi fácil Cortou a cauda, mas... Alguém vai ser esmagado Deu ruim pra caramba pro Vegeta, mano Ele vai chamar a nave Ah não, não, não... Deu ruim pra caramba Deu ruim pra caramba É, deu ruim pra caramba É... Não. Tchau, tchau, tchau! Se você quiser colocar o seu espírito, eu acho que é um grande erro! Eu sei que você está entendendo, mas por favor... Eu sei que você está entendendo mais uma vez! Mais uma vez... Mas me faça esse favor e deixe ele viver! Quero muito lutar contra ele novamente! Eu sei que... Você tem que dizer o que eu tenho. O que é o que está acontecendo agora? É por causa do悟空. Mas é bom,悟空! Agora, eu vou pegar o seu poder! O que? Você se lembra muito, irmãos! Agora você não tem um奇跡 para você! Vaza logo Vegeta, apanhou na terra! O disco voado! Chegou o reforço. O Goku tá só o pó, não consegue nem se mexer, velho. As vozes dos dubladores ali, legal. Nesse tempo a Buma gostava do Yante ainda, velho. É, na verdade eles são do planeta de Piccolo, né? Ah, tenta usar as esferas do dragão de lá. O Saiyajin tá vendo Piccolo, que é um nome de Namekusei. O Curiri tá explicando tudo aí pra eles agora. Boa, Curiri. Nesse tempo o Curiri ainda era interessante, velho. Era legal, era fortinho. Aí depois desandou de vez. Episódio 1, Dragon Ball Z, que carota. Ah, é a prévia dos próximos, do que vem por aí. O guia, né? Eles vão pra Namekusei, da hora, velho. Força Especial Giniu, é a próxima saga que a gente vai jogar. A gente finalizou a saga dos Saiyajins, que é a primeira saga. E vamos começar agora a saga de Frieza. Da hora, velho. Isso é uma prévia do que tá por vir. Próximo, o lendário Super Saiyajin contra Frieza, o hiperador do mal. Então, rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui. O vídeo ficou bem legal, conseguimos fazer umas lutas bem legal. Encerramos o arco dos Saiyajins e vamos para o arco de Namekusei, a saga de Frieza, rapaziada. Bastante like, bastante comentário, clica no gostei. E assim, com grande dificuldade, Goku e os outros lidam com a ameaça Saiyajin. Goku sofreu muitos ferimentos e ficou sob cuidados intensivos. Guam, por outro lado, se recuperou bem e em poucos dias. Então, beleza, rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.